Pada, vamos almoçar lá no Panda. A Binha gosta de comer lá. Olha, pegamos isso aqui de sobremesa ali no Sinabon. É bem gostoso. A outra vez que a gente veio, nós tomamos um sorvete ali naquele lugar ali. Como é que é o nome daquilo ali? Milkshake, né? Tipo uma gostosa dante que tá com aquele chocolate. Olha lá, onde tem aquelas duas coisas lá do Titanic. Caminera lá do Titanic. Tá saindo fumaça lá. Aqui é a saída do parque, mas o Panda é por ali, né? Nós temos que sair aqui pra chegar lá. Olha ali, ó. Depois nós vamos tomar um milkshake ali, ó. Depois nós vamos ali. Gostar pra vocês como é que é lá dentro. Ó, tá bem tranquilo hoje, ó. Tá bem tranquilo hoje. Tem bem menos jeito que a... De ontem, ontem, não. Ontem, ontem, né? Foi que a gente veio, acho que no feriado, né? Ou perto de feriado. Foi ontem, ontem, não foi? Não. Foi que a gente veio aqui, né? Que bonito pra essa cidade, olha só. Ó. Isso aqui a noite é linda, a noite. Esse é o nosso dia. Nosso penúltimo dia. Não. Antes do penúltimo dia, né? Vamos ficar hoje aqui, amanhã. Depois nós vamos pra Miami. Depois nós vamos pra Florida. E aí, ó. E aí, ó. Olha lá, panda. E aí, ó, panda. Também tem pouca gente, ó. Já tá tudo comendo. Só volta a fazer o nosso prato. E aí, ó. Um monte de mesinha. Arcelnado. Foi de bola. Pegar uma mesinha ali, tá? Tá bom? Sobremesa. No meio. Tem uma мерda. Sobremesa. Aí, turma. Que a minha pediu lá. Isso aqui é o... A rosquinha que ela comprou lá. A sobremesa. Ainda vamos comer aqui, né? o refrigerante aqui nós pegamos na máquina e ela tá lhe pedindo tem hambúrguer também aqui ó o hambúrguer mais gostoso que o outro a hora que ela chegar eu vou mostrar o rango pra vocês aí ó camarão frango meio de arroz e meio de macarrão agora vamos degustar muito bom galera muito bom muito bom sua massinha bem gostosa hum bom tem nosso pecado junto tem nosso pecado junto tem nosso pecado junto tem nosso pecado bom né agora vou sair daqui vamos lá para o parque lá de novo e se a gente for algum brinquedo que der pra filmar pra vocês eu vou filmar compartilha assiste até o finalzinho daquela força pro mané comenta beleza vamo lá vamo lá vamo não sai ai não ei a fubica essa cabeça ali ó ô vinha eu acho que essa saída aqui vai lá em baixo ó sai lá em baixo ai turma vamo pegar um barquinho ali ó pegar a patroa e dar uma banda ali dá uma voltinha de barco né nessa lagoa aí ó vamos ver onde é que ele vai vamos ver onde é que ele vai ó um passeio de barco olha a bola onde é essa ó aí ó bem pertinho das águas que salaga aqui ó uma roți ó e se alagar ó ó ó ó ó ó ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. This is how I stand up in gym. Olha o prato da menina, olha lá. Isso aqui tá valido. Isso aqui é dentro daquelas duas chaminézonas que estão lá fora. Nós vamos tomar um sorvete de 100 reais. Nós estamos de férias mesmo, vamos gastar dinheiro. Vamos gastar. Passar bem devagarzinho pra vocês verem aí. Eu não sei nem qual que ela vai pedir pra nós. No caso, eu acho que ela vai pedir um prato. Um desse, um desse. Parece tudo gostoso. Outra vez nós tomamos um sorvete aqui. Outra vez eu acho que nós tomamos foi, acho que foi um desse aqui ó. Um desse. Não, olha só esse aqui ó. Não tá nem lembro macho qual foi. Milkshake. Vai ver um pratinho gregor. Vamos ver né. Aí turma, vale a pena ou não vale ó. Quanto é que foi, Binha? Quatorze dólares. Quatorze dólares. Aí vem três bolas de sorvete, que é chantilly e acho que um pedaço de bolo. Um brawling né? É. Chão brawling. Aí vem reizes e amendoim. Amendoim? Agora eu vou fazer aquela, aquela boia. Sorvete comerei umas três pessoas. Tranquilo né? Dá pra umas três pessoas. Galera, daqui ó. Sorvete é dali ó. Aquele pratinho que eu mostrei aí. É dali. Dá pra umas três pessoas tranquilo. Só que eu achei que veio muito chantilly. Chantilly ele não é, sei lá, não sei, coisa. Mas não é, não gostei muito, sei lá. Eu achei gostoso. É? É porque ele não é muito doce né? É porque ele não é muito doce. Exatamente isso. Tem que ter gostinho doce. Mas ele misturado com o sorvete ali, com o açúcar queimado, aquela coisinha. E fica bem gostoso. O sorvete é doce aí. Mais o chantilly mais doce e não ia dar né? É. É, mas é bem gostoso. Dá pra umas três pessoas. Se não comer muito dá pra umas quatro pessoas ali. É. Tem umas três bolas capixadas de sorvete, vem chantilly, vem... Um pedaço de torta de bebida abenduinha. Bem gostoso, bem gostoso. Valeu a pena. Ó, aqui nós vamos entrar pro parque que a gente veio no começo. É a terceira vez que a gente veio entrar no parque. É a terceira vez, né? Vamos ver se vai trancar os ingressos. Ah, vai trancar, vai. Olha lá. A turma do Halloween chegando. E nós indo embora. Seis e meia da tarde. É isso aí, turma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Tá nesse vídeo. Curtam, comentem, compartilhem aí nas redes sociais aí. Pra dar aquela força pro Mané. Fechou? É isso aí então. Até o próximo vídeo. Falou! 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 Legenda Adriana Zanotto